Salve, salve, salve galera pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um antigo hotel aqui em Barra do São João O hotel é bem antigo, fica no centro histórico aqui de Barra do São João Vem comigo, vou fazer aquele pedido galera, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho A gente vai postar muito vídeo maneiro Galera, vem com a gente que o vídeo vai começar Olha o estilo dessa pelacha aqui, que doide Olha que lugar lindo pessoal, muito top, muito show Casarão bonito pra caramba, centenário pessoal Aqui tem um banheirinho, que o pessoal usa aqui no estacionamento Olha, olha o detalhe dessas colunas aqui de sustentação Olha Olha como é que é antiga essa edificação E aqui fica no centro histórico de São João da Barra Olha Tem algumas coisas aqui ainda Vem comigo Aqui é no banheiro Aqui tá aparecendo só uma pousada Aqui tem Tem vários Várias portinhas, cada uma com uma Com uma edificação Olha só pessoal Que show Olha o detalhe dessa coluna Ela é feita toda em cimento Olha esse aqui também Muito top, muito show Vai comigo O que acontece, eu não vou mostrar todos Que todos eles são iguais Mas olha só Aqui tá até com alguns materiais aqui Mas são pequenos Quarto com suíte Pequenas suítes Aqui tá até com alguns materiais Materiais de construção Provavelmente aqui era uma pensão Então Vários quartos Aqui tem um salão grandão Aqui tem um salão grandão Era o lugar onde você recebia as pessoas Aspecto muito antigo Pessoal É uma construção muito Muito antiga Fica aqui no centro histórico De Barra de São João Fica de frente pra igreja Olha que igreja Top demais Tá precisando de uma bela De uma reforma Tá bem em ruína já Segundo informações Que o pessoal vai Vai fazer uma reforma Nessa igreja Aí pessoal Eu ia fazer Um vídeo ali Naquela igreja ali Mas tá fechado Então a gente vai respeitar Porque tá fechado Se tivesse aberto ali Pelo menos Uma porta aberta Ou uma janela A gente Ia fazer um vídeo ali Maneiro Dessa igreja aí Mas eu vou ver Se eu pego uma autorização E vou voltar aqui Pra fazer um vídeo dela É isso aí galera Forte abraço a todos E até o próximo vídeo